Professora, professora, você já me ensinou Todas as lições do livro, só uma lição faltou Professora, professora, me responda por favor Em que página, em que livro, está a lição do amor Pois eu preciso saber, que gosto ele tem O que significa, uma coisa estranha Esperta em mim, quando vejo você Já não dá mais pra esconder Que sinto paixão, me apaixonei por você Parece feitiço, mas eu não consigo viver sem você Parece feitiço, mas eu não consigo viver sem você Música Pois eu preciso saber, que gosto ele tem O que significa, uma coisa estranha Esperta em mim, quando vejo você Música Já não dá mais pra esconder Que sinto paixão, me apaixonei por você Música Parece feitiço, mas eu não consigo viver sem você Música Parece feitiço, mas eu não consigo viver sem você Música Eu sei, é feitiço, mas eu não consigo viver sem você Música 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 Não vou ficar aqui parado e nem cruzar os braços Pois sei que você não tem pena do meu fracasso Música Eu não pensava que esse amor por você Terminasse assim Música Agora estou tão sozinho pensando em você, menina Música Eu não pensava que esse amor por você Terminasse assim Música Agora estou tão sozinho pensando em você, menina Música Se tem uma chance nas mãos pra começar de novo Música Não vamos deixar esse amor morrer pouco a pouco Música Eu não pensava que esse amor por você Terminasse assim Música Agora estou tão sozinho pensando em você, menina Música Eu não pensava que esse amor por você Terminasse assim Música Agora estou tão sozinho pensando em você, menina Se tem uma chance nas mãos pra começar de novo Música Música Tchau Agora estou tão sozinho pensando em você, menina Música Eu não pensava que esse amor por você Terminasse assim Música Agora estou tão sozinho pensando em você, menina Eu não pensava que esse amor por você terminasse assim Agora estou tão sozinho pensando em você, menina Eu não pensava que esse amor por você terminasse assim Agora estou tão sozinho pensando em você, menina Eu não pensava que esse amor por você terminasse assim Agora estou tão sozinho pensando em você menina Eu não pensava que esse amor por você terminasse assim Com a sua voz macia vem de dentro esta magia Vontade louca de te amar Fábia, eternamente, Fábia, eternamente o amor Dentro do meu coração Quero o teu calor Fábia, meu grande amor Tu é minha paixão Fábia, eternamente, Fábia, eternamente o amor Fábia, eternamente Fábia, eternamente O amor dentro do meu coração Quero o teu calor Fábia, meu grande amor Tu é minha paixão Fábia, eternamente Fábia, eternamente O amor dentro do meu coração Quero o teu calor Fábia, meu grande amor Tu é minha paixão Fábia, eternamente Fábia, eternamente Fábia, eternamente Caminhoneiro Transportando o progresso da nação E na cabine com você viaja a solidão No toca-finta você escuta esta canção Caminhoneiro, que bonita profissão No seu carro leva a carga e seu amor no coração Caminhoneiro, que bonita profissão No seu carro leva a carga e seu amor no coração E na cabine com você viaja a solidão Com você viaja a solidão No toca-finta você escuta esta canção Caminhoneiro, que bonita profissão No seu carro leva a carga e seu amor no coração Caminhoneiro, que bonita profissão No seu carro leva a carga e seu amor no coração Caminhoneiro, que bonita profissão Quando vi você passando ao lado de outro alguém Caminhoneiro, que bonita Caminhoneiro, que bonita profissão Caminhoneiro, que bonita profissão Caminhoneiro, que bonita profissão Caminhoneiro, que bonita profissão Agora compreendo que é o amor Caminhoneiro, que bonita profissão 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 Olha, meu bem, não joga fora assim quem mais te ama Quem mais te deu amor em sua cama E faz de tudo pra não te perder Só hoje sei que antes era eu quem não queria Mas é que estava cego e não sabia Agora compreendo o que é o amor Olha, meu bem, não joga fora assim quem mais te ama Quem mais te deu amor em sua cama E faz de tudo pra não te perder Só hoje sei que antes era eu quem não queria Mas é que estava cego e não sabia Agora compreendo o que é o amor Agora compreendo o amor E até a próxima